Não vamos ler um superchat? Não, vamos fazer a pergunta agora que eu já... É que eu não gosto desses títulos, né? A pessoa fala, você é de direita? Ela fala, não sou. Você é liberado? Não sou. Eu não gosto do... Eu falo, eu sou da ideologia, vive e deixa viver. Eu quero viver do meu jeito, sem encher o saco de ninguém. E as pessoas que quiserem viver do jeito delas, não enchem o meu saco. É isso que eu quero, tá? Quero liberdade pra viver do jeito que eu quero. É só isso que eu quero, tá? Mas hoje tem essa caracterização esquerda, direita. E hoje qualquer pessoa que não é de esquerda é fascista, né? Você não é de extrema ou ultra-esquerda, você é fascista. Aí eu queria te fazer essa pergunta. Se o fascismo é de direita ou de esquerda? Ótima pergunta. Já me debrucei muito sobre esse tema. Hoje eu não tenho muito interesse nisso, não. Eu acho que é meio fútil. Mas, cara, vamos falar da perspectiva econômica. Econômica, o fascismo é totalmente distante do liberalismo. E, enfim, tem um Estado forte que, mal e mal, apesar de ter tido um foco muito grande na indústria bélica, o bigodinho trouxe um crescimento pra Alemanha econômico. A gente teve um aumento... É fascismo, não é nazismo, hein? Ah, perdão. Então, falando do fascismo. Então, Mussolini. Mussolini teve algumas estratégias econômicas um pouco piores, mas, de uma forma geral, teve um aumento considerável na qualidade de vida do italiano. Ele desenvolveu a indústria nacional. Meu pai viveu lá, no fascismo italiano. Meu pai viveu duas décadas desgraçadas de se viver na Itália. Década de 20 e década de 30. Por isso que ele vazou. Por isso que ele vazou. Foi pegado. E seu pai também. É, não, pai... Ovô. É, o seu avô. Mas ele veio em 1910. Ele veio um pouquinho antes. Aí veio antes. Veio antes, veio antes. É, o Mussolini tava pequeno ainda. Tava, tava. O Mussolini, nessa época, ele era socialista. Ele era comunista. Sim. Ixi. Eita, ainda bem que eu não sou. Não entro nesse marco, não. Mas vamos lá. Mas é, vai, sintetizando agora. Então, economicamente, eu não consigo enxergar muito as pautas de direita, assim. Agora, falando do âmbito social, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente tem a valorização da cultura nacional, a valorização da família e da religião. Que, normalmente, são aspectos ligados à direita. Da religião? Da religião. Ele promovia a religião? A igreja católica, sim, no caso da Itália. Então, o Mussolini tinha muitas ligações com o Papa, né? Tanto é que ficava ali perto. E valorizava muito. Ele valorizava a ideia da família e do cristão, né? De ter aquele homem que vai prover pra família e tal. Tanto é que no fascismo, as mulheres não tinham papel, né? Elas eram um papel totalmente subjugado. Então, tinha essa... Como em várias sociedades da época. Sim, sim. Várias sociedades da época. Umas mais, outras menos. Mas, sim, normal, natural. Mas a gente tinha essa visão. Enquanto a esquerda queria quebrar, né? Enfim, colocar um Estado laico e tal. Você quebrar essa relação da religião. Nessa época, a esquerda, você acha que ela queria dar mais poder pra mulher? Depende da esquerda. Mas... Eu não vi isso. As principais esquerdas. Se pegar na Rússia, na França, na Inglaterra, isso nunca aconteceu. Na Inglaterra aconteceu. O movimento do socialismo fabiano, né? Que não era marxista. Na Inglaterra teve o feminismo. Aí eu até concordo. Teve o sufragismo, sim. Que foram as mulheres e tal. Que eram muito ligadas com as pautas sociais democratas, né? Da esquerda. Que impuseram ali a força. Tinha até mulher que foi torturada ali nessa época, sufragistas, né? Então, a gente tem esse movimento. Mas, enfim, voltando pro ponto. Cara, socialmente, eu enxergo o fascismo mais próximo da direita do que da esquerda. Eu não gosto de colocar... Ah, ele é de direita, é de esquerda. Pra mim, não ligo. Por exemplo, já adiantando. Bolsonaro não é fascista. Ele nem tem capacidade intelectual. Ninguém é fascista. Hoje em dia? Não. Tem alguns neofascistas. É, tem alguns neofascistas, mas tem o cara da Klu Klux Klan lá também. Mas é uma galera aí que não tem poder nenhum. Que era da esquerda, a Klu Klux Klan, né? Não. Do Partido Democrata. Do Partido Democrata, que não era de esquerda. Eita nóis! O Partido Democrata... É tipo o PT, que não era de esquerda. Não, porque o Partido Democrata nunca foi a favor de causas sociais naquela época. A gente vai ter essa transição justamente no governo do Taft, né? Que ele vai começar a mudar a cara do Partido Democrata. Mas antes disso, ele era um partido que representava a elite, né? Tanto é que os principais nomes que eram escravidistas eram democratas. E o que era reformista, né? Que no caso era o Abraham Lincoln, era republicano. Sim. Que era contra a escravidão. Moralmente. Moralmente, sim. Contra a escravidão. É, não. O Thomas Jefferson, que era um dos pais fundadores, ele não enxergava que o escravo era um ser humano. Era uma propriedade privada. Sim. E é um conceito completamente errado. Mas George Washington, ele acreditava no... O George Washington, sim. O George Washington foi... Ele era melhor nesse sentido. Apesar de ter escravos. Apesar de ter, mas é aquele negócio... Sim, que era normal, né? Era, era. É. É que eu acho que isso... Você não pode opor. Ah, mas... E também um bônus aí. Ditadura militar brasileira não é fascista, porque não tem a configuração do fascismo, né? O fascismo, ele vai morrer em 45 e vai virar um bando de... Junto com o Mussolini. Junto com o Mussolini, vai ter só umas ratazanas na faixa e na Ucrânia. Tem algumas organizações. A Rússia também tem, né? O Putin tem o general dele, né? Com a Suácio e tal. Mas é só esses ratos, pingados. A hegemonia do fascismo não existe mais. Mas no final das contas, o fascismo é de direita ou de esquerda? Cara, se você quiser a resposta, é a terceira via. Porque o fascismo, ele é uma ideologia complexa, né? Ele vai pegar aspectos econômicos da esquerda e aspectos sociais da direita e fazer um churume que, inclusive, é totalmente problemático para a sociedade. E o Maduro é de direita ou de esquerda? Porque agora estão falando que ele é bolsonarista. O Maduro é de esquerda, extrema-esquerda, inclusive. Porque sempre se joga, né? Eu falo isso porque eu estive lá. Meu pai veio de lá. Meu pai viveu esse período. Minha avó viveu o fascismo. Então, as pessoas me contaram. E eu estive lá, vi história lá, vi livros aqui. E é difícil você encontrar uma figura na história mais esquerdista do que o Mussolini. É muito difícil. Lênin? Hã? Lênin? Eu falo... Não, vamos chegar lá. Não, mas Lênin é mais de esquerda. É que Lênin, ele era um cara, acho, mais violento. Mas ele socializou a propriedade privada da União Soviética. É, ele tomou, né? Então... Socializou. Ficou pra todo mundo? Muitos camponeses conseguiram. É? Sim. Mas o Lênin é mais de esquerda que o Mussolini. Então, aí que tá. Se você pegar toda a história... Toda a história. Toda a história do Mussolini... Sim. O Mussolini, ele nasce de esquerda. Sim. Porque se você pegar... Mas ele não concretiza isso. O Lênin concretiza. Vamos chegar lá. Calma aí. Primeiro que o Mussolini mataram ele, né? Mas vamos lá. Depois de 10 anos do poder. É. 15. Qual que era o nome do Mussolini? Benito. Isso. Benito. Mas o nome todo do Mussolini era Benito Almicari Andréa Mussolini. Tá? Eles tinham três nomes. Benito, Almicari, Andréa. Quem escolheu esse nome foi o pai dele, que era socialista. Um baita socialista. Sim, sim. Bem engajado. Esse nome foi escolhido pra ele porque era o nome de três pessoas que o pai dele gostava. Que era o Benito, que era um revolucionário do México. Era o Almicari, que era um socialista italiano. E o Andréa, que inclusive era o fundador do partido. Era partido socialista revolucionário. Era partido socialista revolucionário da România. Era o partido que esse cara fundou. Então ele deu o nome pro filho de três socialistas. Dois da Itália. Então ele nasce socialista. Ele começa a trabalhar com o pai como ferreiro, onde ele conta depois, onde ele aprendeu a ser socialista. E ele cresce, ele se torna professor, porque o socialismo tem muitas... Gente, é incrível como o socialismo chegou assim... Mesmo no século XIX, sabe? Chegou em muito... Em tudo quanto é lugar, inclusive no Brasil. Sabe? Com informações que esses caras produziam. Eles já tinham, desde sempre, o ideal de doutrinar. Inclusive o Mussolini, ele se forma em professor de primeiro grau. Só que ele não consegue emprego, até que... Teve uma cidade na Itália que teve o primeiro prefeito lá socialista. E aí esse cara contrata o Mussolini, já pra dar uma doutrinada nas crianças. Então ele sempre teve uma história socialista. Sempre ele foi socialista. Foi inclusive do jornal socialista na Itália. Aí ele foge da... Ele foge depois por causa da guerra. Da primeira guerra. Ele vai pra Suíça. Onde aí ele estuda de fato Marx a fundo. Ele era um super... Dificilmente alguém conhecia mais Karl Marx do que Mussolini. Vladimir Lenin conhecia mais. Ele estudou pra... Não, não. Sim. Não é qualquer um. Dificilmente. Sim. O cara estudou ele, entre outros. Então ele foi um cara extremamente socialista. Ele fundou o Partido Socialista. Lá tinha o Partido Socialista. Esses caras sempre... Esses nomes desses partidos, que é sempre a mesma coisa, eles usam sempre os mesmos nomes. Partido Socialista do país. Partido Socialista da Itália. Partido Socialista da Alemanha. Partido dos Trabalhadores. Tinha na Alemanha, na Itália, no Brasil. É tudo socialismo, nazismo. É tudo o mesmo acometismo. Tudo igual. É tudo a mesma coisa. Lula e o Vitor estão ali. Um do lado do outro. Lula não pode matar o pessoal que ele quer. Se ele pudesse, ele ia matar. Se pudesse... Não. Não, não. Tô brincando. Mas é que é outra época. Não dá pra comparar, tá? Como também Mussolini. Não sei. Não sei. Mussolini não tinha esse viés de pegar um povo e fazer um genocida como o Hitler tinha, tá? Mas ele foi... Se você pegar toda a história dele, é uma história de socialista. Tem uma carta que ele faz... Ali há duas coisas que o Mussolini gostava. Mulher e ser preso. Porque ele era um puta pegador, tá? Tanto que quando ele monta mesmo o partido dele, depois o Partido Socialista da Itália, o Partido Socialista da Itália, ele monta. Ele tinha muitas fãs, que ele falava bem, ele convencia as pessoas. E mulheres que mandavam carta, tal, ele tinha um cara meio que selecionava essas mulheres e ele dava um malho lá. Conta um mordomo dele lá, que o cara contou mais de 7 mil mulheres que o Mussolini pegou. Caramba, velho. Italiano é pegador. É, isso é verdade. A boa acabou de matar o Roliglesias. Roliglesias virou um menino. Sintetizando. Cara, o Mussolini foi, sim, criado nesse meio, mas depois ele cria um ódio gigantesco pelo comunismo. Ele se torna anticomunista ferrenho. Tanto é que ele persegue e mata várias lideranças comunistas na Itália, né? Então ele meio que teve um trauma de infância ali e falou, ó, vou... Não, não teve, ele é adulto, ele foi expulso do Partido Socialista porque ele era a favor da guerra na Itália. Então, ele vai divergir do socialismo porque ele é um nacionalista. Não, peraí. E olha que eu sou nacionalista, mas eu não tenho nada com isso. Ele, quando tem a guerra da Itália com a Turquia, porque você tinha a briga lá do Império Altruírico, ele queria tirar a Itália desse, a parte dos italianos desse império e tal, ele, a princípio, ele foi a favor dessa guerra. Por ele ser a favor, ele foi preso e espancado. Ele foi preso um monte de vezes, tá? Em vários lugares ele foi preso. Ele foi preso e espancado. E quando você falou, inclusive, da religião, que era a favor dele, ele odiava a religião desde criança. Ele foi, estudou em colégio de frades, ele tacava pedra na missa, inclusive foi expulso por causa disso porque esfaqueou um colega de turma que ele sempre foi gente boa pra caramba, ele sempre se declarou ateu, anti-religião, isso tá em qualquer literatura que Mussolini era ateu, em qualquer literatura. Ele sempre odiou a religião. A mãe dele era muito religiosa, procure aí. Ele sempre odiou, ele era ateu, foi contra a religião, era uma coisa que ele sempre foi contra a religião. Então, lógico, você tá na Itália, você não ter algum contato com alguma figura clérica é impossível, mas ele era ateu, pode procurar, tá? E aí, ele por causa dessa guerra, ele vai... Mas só pra gente ver essa parte do ateu dele, não muda em nada o fato de, às vezes, ele ter unido com a igreja, porque era a cor de interesse. Não tô falando que ele era religioso, é o que ele era a favor da igreja. Não, senhor, ele se uniu ao rei, à igreja não. Vários papas eram ateus também, né? Não, aí, já, calma aí. Porra, vários papas? Não tô zoando não, velho, tô zoando não. Você acha que o Caio... Porra, vários papas eram ateus? Não tem dúvida nenhuma disso. Mas, é, ele... Mas foi o que ele falou. Então, beleza, pode ser que ele não acreditasse, mas ele teve apoio da igreja e fez relações com a igreja, teve o apoio... Mas ele teve o apoio pelo rei, ele não fez o apoio. Ele precisava de apoio e, mais importante, mais importante que a igreja... Ele sempre foi ateu, ele nunca defendeu a igreja, sempre foi contra. O grande empresariado da Itália apoiou o Mussolini porque eles sabiam que o Mussolini não... Na verdade, ele apoiou, né, o empresariado. E o empresariado apoiou de volta e assegurou o poder político dele, as elites italianas. Por quê? Porque eles tinham medo do Partido Comunista Italiano, que o Mussolini rompeu, e esses sim queriam tirar a propriedade dele. O Mussolini assegurou a propriedade. Mas esse esrompimento é tipo o PSOL e PT brigando. É todo mundo de esquerda. Ele era de esquerda, ele foi expulso do partido, depois... Eu falei, ele foi preso. Depois que ele é solto, ele volta pro partido, aplaudido, que é quando ele ganha o título de Il Dulti, que ele era conhecido como Il Dulti. Dulti é tipo... Não pulou o ponte. Oi? Não. Ah, tá. Obrigado, obrigado. Não, não tô mais energético. Dulti é uma palavra, tipo, quer dizer líder. É, líder. É. Que, na verdade, vem do dux, do latim, que dá origem ao duque, né? É uma pessoa de poder. Então, ele era conhecido na Itália. Quando ele foi recebido de volta pelo partido, tá? Ele volta e ele fala assim, agora você é Il Dulti de todos os socialistas da Itália. Ele é eleito pelo partido como o líder de todos os socialistas da Itália. Quando ele volta, ele manda embora todo mundo que foi contra ele, que foi contra a guerra. E sabe quem escreveu uma carta pra ele aplaudindo? De ele ter expulsado as pessoas de extrema direita? Esse termo já existia na época. Extrema direita? É. O pessoal do partido socialista era de extrema direita, tá? Ele expulsou o pessoal que foi contra ele do partido. E Lenin escreveu uma carta. Lenin escreveu uma carta elogiando Mussolini por ele ter expulsado a extrema direita do partido. Tá? Então, ele foi socialista. Depois começa a guerra. Meu, isso aí tem carta. Tem carta da amante dele. Que ele manda pra amante dele. Teve uma das amantes dele que fez um livro com todas as caras. Isso aí tá lá na Itália. Tá na Itália, mas qualquer um tem acesso. Tá? Pega o livro. Tá escrito lá. Entre as cartas, ele fala. Meu pai não me deixou nenhuma herança. Mas ele me deixou a coisa mais valiosa que eu tenho. Que é a ideologia socialista. Tá? Isso a gente já tá falando. É porque já chegando na Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí ele funda o partido dele. Aí, inclusive, depois que ele é preso... Sabe quem era super fã? Fãzaço de Mussolini. Sabe quem era? Alguém sabe aqui que era um dos maiores fãs de Mussolini? Lenin. Hitler. É, o Hitler. Hitler é fãzaço. Tanto que ele faz um esquema pra tirar o Mussolini da prisão. É. Quando o Mussolini... É mesmo? É. Quem faz o esquema pra... Os alemães tiraram o Mussolini da prisão. Ironicamente, eu vou fazer um shorts sobre isso. Que foi um soldado alemão super especialista lá. Tinha até uma cicatriz no rosto. Que o Hitler falou. Ó, você vai lá e tirar. E deu certo. Achou aí que o Mussolini é ateu? Sim. Você viu que... 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 Contrariar o Castanhari é fácil. Porque é um idiota. Agora eu não sou o Castanhari. Não é tão fácil. Tô brincando. Tô brincando. Bom... Você mostrar que o imbecil com o Castanhari tá errado é fácil. Né? É, não. Foi consideravelmente fácil. Né? Né? Agora você não tá falando com alguém tão imbecil assim. Não, tá. Não, tá. O Loconte ferrou com o Castanhari, véi. Não, eu só comecei a fogueira e aí o Thiago Braga, esse aí, ferrou. O vídeo dele pegou mais utilização que o vídeo original. Não, mas ele tá nem você, nem o Thiago. Mas conversou com você, véi. Não, mas vocês não ferraram ele. Ele se ferrou. É, ele se ferrou. Ele se ferrou. Ah, ele se ferrou. Ele se ferrou. Se ele fosse honesto... É, eu não falei um A da personalidade, do jeito que eu fiquei colhendo. Eu falei, o conteúdo, ó, tá errado isso, 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 acabou. Mas eu não esperava isso, né? Menosprezou a audiência dele, pô. Menosprezou. Menosprezou a audiência dele, pô. Porque os outros vídeos dele, ele ia indo aos poucos e tal. Ele foi colocando a sementinha. E adotinando aos poucos. É, foi tipo isso mesmo. Aquilo ali, ele escancarou. Falou que, ó, tá na cara, que é o grande exército norte-coreano. Ele fala isso no vídeo. É triste de ver, hein? Exaltando ditadura, assim, é triste. Bom, mas só pra terminar esse, então, do Mussolini... Não, é uma indagação, uma indagação. Quais políticas socialistas que o Mussolini aplicou no seu governo? O Estado forte. Ok, justo. O que o socialismo usa? A figura de autoridade, a falta de liberdade às pessoas. Figura de autoridade. Que o socialismo sempre tem. Em várias sociedades tem. Não, concordo. Mas o socialismo, ele pega muito nisso. De você ter uma figura do líder, de autoridade. Intocável. Ninguém pode falar do cara, né? A gente vê isso na China, vê na Coreia do Norte. É, mas a gente vê na Arábia Saudita também. Sim, mas aí... Reinos, né? O reino... Mas aí eu tô saindo da linearidade do direito esquerdo. O rei, ele era a figura de Deus na Terra. E o rei... Representante de Deus. A figura de Deus na Terra? Não, pelo amor de Deus. Não me fala um negócio desse, não. Não é antigo Egito. Ele era abençoado por Deus. Não há figura de Deus. Tá, né? São duas coisas completamente diferentes. Não, beleza. Mas não era antigo Egito, não. Mas ele era escolhido. Não era abençoado. Mas de qualquer forma... Mas foi o cara que Deus abençoou, né? Ele é a abenção de Deus. De qualquer forma, ele é uma figura de autoridade. Sim, concordo. Então não me parece que a monarquia é o socialismo. Mas isso tá com a história da... Isso é estudo de poder, tá? Sim, mas não é um aspecto socialista isso. Tanto que a gente vê que tem... Não, não, mas é um aspecto que existe em algumas outras áreas, mas é comum, praticamente, já todo socialismo. Nas monarquias também, né? É, mas na monarquia, pelo sistema, não tem como não ser assim. Então. Se não é monarquia. Mas isso não faz ser mais um socialismo. Agora, no socialismo, não precisaria ter isso? Não é mandatório ter isso no socialismo? Não precisaria ter monarquia também. Não, concordo. Mas tô falando, se não tiver essa figura do rei, não é monarquia. Então você não pode fazer essa analogia, porque ela não é equivalente. Porque na monarquia, é obrigado ter a figura do rei, se não, não é monarquia. Agora, no socialismo, eu não preciso ter essa figura do líder supremo de poder. E sempre tem. Tá justo. Não, concordo. Concorda? Sim. Eu não sou socialista, só lembrando. Eu não sei, eu sei. Cara, quem quer te imputar isso? Que é pra quem pega o capitalismo de Estado. Cara, mas é impressionante. Você tem essa preocupação, né? Toda hora que você fala assim, você fala, ó, eu não sou socialista. É só pra audiência. Porque às vezes o cara pega um corte fora de contexto, vai ficar falando um monte de coisa que não é... E eu sei por que que faz muito isso. Sou social-democrata. Porque é o seguinte, o Loconte, por exemplo, cara... Que social-democrata é outro nome pra socialista, mas... É, porque hoje tudo tá numa caixa. Toda a Europa socialista. Toda a Europa socialista. É como se só tivesse duas caixas hoje. É, é verdade. A gente tá com dois caras aqui que não é de nenhuma das duas caixas que existe aqui, teoricamente, né? Pô, ele... Mas hoje a gente fala pelo menos três, né? Que é a esquerda, a direita e os liberais. É, os liberais ainda não... É, o Léo não quer que te enquadra como liberal, né? Inclusive teve um superchat... Mas eu sou mais liberal do que de direita. Teve um superchat perguntando isso. O que você se enquadra, assim? Você é um liberal, né? Ele falou que eu não enquadro em caixa nenhuma. Porque se eu entro na caixa, eu tenho que aceitar a caixa toda. E eu não aceito. Cara, é... As pessoas te imputam a caixa toda, mas você... Por exemplo... É, é uma escolha super válida. Por exemplo, eu adoro a bandeira do Brasil. Eu uso em todo lugar. Aliás, você falou que o Mussolini era nacionalista? Muito. Sabe o que o Mussolini falou sobre a bandeira italiana? Que ele preferia do Império Romano. Não, que ele falava que era um objeto que deveria ser jogado no lixo. É, mas... Ele era super internacionalista. Não, não, não. Super internacionalista. Depois você pesquisa também. Sabe quando ele vira nacionalista? Depois que ele rompe com o Partido Comunista. Não. Quando tem a Primeira Guerra Mundial e todo mundo era internacionalista. A esquerda toda é internacionalista. Então ele era do contra, mano. Ele era do contra. Não, não. Eu sou nacionalista e eu tenho que conhecer que... Ele era super internacionalista. A ponto dele... E tudo isso está registrado. Como eu falei, eu estive lá na Itália. Minha família é de lá, eu vi. Mas tem toda a literatura aqui no Brasil pra você ver. É fácil de procurar. Aliás, um vídeo legal de você fazer. De pegar isso aí. É um vídeo legal. Ele era super internacionalista. A ponto de ele falar, isso está registrado, que a bandeira italiana servia pra ser jogada no lixo. Mas qual que é o contexto dessa frase? Não, justamente porque ele ser internacionalista. Não, mas qual que é o contexto? Não tem sentido ele só falar, ah, vou jogar a bandeira. Por quê? Deve ser porque... Justamente porque ele era contra, a princípio, o nacionalismo. Ele vira nacionalista... Ah, mas ele está falando da época que ele era comunista. É, na verdade, ele nunca foi comunista, tá? Comunista ele nunca foi. Ele era socialista. Ele sempre foi socialista. Mas ele era marxista, então... Comunista é uma... Não, mas ele era marxista, então... Sim, super marxista. Ele acreditava inicialmente. Ele acreditava que o comunismo era o método final. Enfim, mas aí faltou um contexto. É, o socialismo é um meio que o comunismo tinha. É, é, é. Após ele assumir o poder, em 1922, ele adota uma postura altamente nacionalista. Ele vira nacionalista bem antes disso. Ele vira nacionalista em 1914, mais ou menos. Independente. Em 1922 ele era nacionalista. Sim, concordo. Mas tem um caminho pra isso. Sim, tem uma nova... Ele quer jogar a bandeira fora antes. Mas quando... É, mas quando ele... Em 1910... Quando ele assume o poder, quando ele vai virar o Dutti... Aí ele é... Perfeito. Ele é nacionalista. Concordamos. Aí, o que que acontece no caso de Mussolini? Ele era internacionalista, só que quando tem a Primeira Guerra Mundial, que mata um cara lá da... Da Vila Príncipe. Essa Primeira Guerra Mundial é muito legal, que é tipo alguém pisou no pé de alguém da balada e sai uma briga generalizada, né? É, o Francisco Ferdinand. É, é uma coisa maravilhosa. Mas tudo bem. Aí, quando sai a Primeira Guerra Mundial, todos os esquerdistas na Inglaterra, na França, na Rússia, que se diziam internacionalista, todo mundo se voltou pro seu país e se tornou nacionalista. Isso é verdade. Inclusive Hitler. É. Tá? Todo mundo. Ele fala... Ah! Então todo mundo agora é nacionalista? Aí ele quebra com o marxismo ortodoxo. Fato. E ele sempre foi. Ele é sempre contra. Isso tá escrito mil vezes nos textos dele, que ele escreveu pra jornal. Isso tá tudo escrito. Ele escreveu bom de jornal. Isso tá escrito. Ele sempre foi contra o capitalismo e o liberalismo. Sim. Ele sempre foi contra. Ele sempre foi esquerdista. Sempre. Tá? E aí ele vira nacionalista porque todo mundo vira. Ah! Todo mundo agora tá... Porque ele era contra a Primeira Guerra Mundial. Sabe por que ele era contra a Primeira Guerra Mundial? Aí você me fala se esse pensamento parece de esquerda ou de direita. Ele fala, porque com a Primeira Guerra, quem que vai ganhar? Quem vai vender arma, quem vai fazer equipamento. Só a elite vai ganhar e o pobre vai se ferrar. Ele tava certo. Eita. Ele tava certo. Mas esse aspecto nacionalista do Mussolini é um pouco mais profundo. Ele tem a ideia de restaurar a glória da Itália, no caso do Império Romano. Então tem toda uma estrutura teórica. Essa história vem depois como marketing. Não, não. Vem tanto... Não. A saudação vem justamente de você recuperar a saudação romana. Então... Mas isso vem depois. Ele sempre quis isso. Quis que sim. Não, nunca. Toda a história dele, até começar a Primeira Guerra Mundial, ele nunca quis isso. Eu sei, mas a gente tá falando do governo Mussolini. Ah, sim, sim. Não, aí chegando depois. É, então, no governo Mussolini, ele adota uma política de tentar restaurar a glória da italiana nacionalista. Na Itália, tem uma história na Itália, a gente não sabe se é verdade, mas se conta lá na Itália essa história, tá? Que a... Quando começou... A Copa do Mundo começou em 1930. Fato. Que o Uruguai ganhou, porque ninguém foi lá jogar. Só o Uruguai jogou. Foi, ganhou de... Brincadeira. Os Uruguaios ficam putos com isso. A Copa de 34 foi na Itália. Ninguém quis ir. E o Mussolini patrocinou. Porque era a primeira Copa. Sim. É, as delegações europeias não queriam vir para a América do Sul. Não tinha tradição. Aí a gente brinca que eles ganharam de W.O. É, foi bem isso mesmo. Você fala para o Uruguaios, fica puto. Fica puto. Eles não têm nenhuma Copa. Porque a primeira eles ganharam de W.O. E a segunda ganhou do Brasil, que o Brasil gosta de perder em casa. Então eles não ganharam nenhuma. Os caras ficam putos. Mas beleza. Aí, 34 e 38, a Itália ganhou. Sim. Na Itália e na França. Isso. Na primeira Copa, o Uruguai ganhou. No Uruguai. Depois da Europa, Itália e França. E Itália ganhou as duas. Sim. Conta a lenda. Conta a lenda, tá? A gente não se sabe bem direito, mas isso se fala na Itália. Que Mussolini chamou todos os jogadores da Itália. Eu já ouvi isso aí. E falava que eles tinham a publicidade. Depois foi vindo todo o marketing e tal. Que não era o que ele acreditava. Mas era o marketing. Que todos os jogadores da Itália, eles eram superiores. Porque eles eram descendentes direto dos soldados romanos. Que não faz nenhum sentido. Ah, faz sentido. Não, não. Não faz. Depois eu vou te explicar por quê. Porque ele fez várias gambiarras por causa disso aí. Mas o marketing faz sentido. O marketing faz sentido. Então ele falava que eles eram seres superiores. Todos eram descendentes diretos dos soldados romanos. Isso era o marketing pra fora. Pra dentro, ele chamou todos os jogadores da Itália lá pra ele. Todos ali de frente pro YouTube. E falou o seguinte. Vocês vão lá. A cópia é aqui. E vocês vão ganhar. Se a gente perder um jogo. Se a gente... No ano do jogo ele falou. Mas a gente não ganha a cópia. Se a gente não ganhar a cópia, eu vou matar todo mundo. É. Sério? Eu não duvidaria, não. Isso incentivou um pouquinho. Caralho. Todo cara que fala que ele vai me matar. Eu dou a estimulada. Entendeu? Eu dou a estimulada. Aí conta a história que os caras ganharam por isso. Que o Mussolini falou que ia matar todos os jogadores se eles não ganhassem. Caralho. Lembrei de um... Mas viu? Isso aí não sabe se é verdade. É, mas eu vi. Um tema interessante. O Pinochet. Ele era um ditador de direita. Inclusive adotou políticas liberais. Você acha que... Você discorda dele? Você acha que foi um governo bom? Do Pinochet eu não vou te responder. Estudei porque eu conheço muito pouco dessa história, tá? Justo. Eu gosto muito de história. Estudo várias histórias. Essa é uma história que eu ainda não estudei. Sim. É um caso interessante. Quer contar aí? Conta aí, Lu. É, o Pinochet ele vai assumir depois do Salvador Allende. Salvador Allende foi um presidente socialista eleito no Chile. Só que aí a gente tem um atentado contra o Salvador Allende. Tem até bombardeio. O exército faz um golpe militar lá no Chile. E o Pinochet assume. E aí a ditadura do Pinochet foi sanguinária. Foi mais de mil mortos para o Chile, que é um país pequeno e tal. E inicialmente ele tenta fazer algumas políticas econômicas ali e tal. Não consegue muito. Aí ele pede ajuda do Chicago Boys, que era na época liderado pelo Milton Ramos. Friedman, né? O Milton Friedman nunca se encontrou com o Pinochet. Mas os alunos do Milton Friedman foram lá e falaram, ó, você pode liberar a economia e tal, pode incentivar alguns mercados. E aí o Pinochet adotou essas práticas. Teve alguns resultados mistos, mas de uma forma geral, a gente costuma colocar como sendo o caso mais emblemático de uma ditadura neoliberal. Que dá medo, né? Mas é uma ditadura neoliberal. Também faz sentido? Ditadura neoliberal? Sim, porque... Porque se é ditadura, não é liberal. Na economia só. Neoliberal no aspecto econômico ela foi, mas no aspecto social ela não foi. A gente divide essas coisas. As áreas do conhecimento, né? Então você pode ser um liberal na política e, enfim, um nacionalista na economia. É engraçado, né? Quando tá dando merda num lugar eles chamam os liberais pra mexer na economia. É, porque... Porque... Pra resolver crises macroeconômicas, normalmente a visão ortodoxa dos liberais faz mais sentido. A questão aqui é crescimento ao longo prazo. Isso é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, me leia agora na Argentina. Ele resolveu... Ele arrumou a casa, só que a pobreza da Argentina subiu muito. O acesso aos serviços básicos diminuiu. A Argentina tá batendo recorde de pobreza, né? Mas pra arrumar a casa isso tem que acontecer. Cara, tem... Se você vai tirar... Você vai ter que botar na bunda de alguém. Você pode botar na bunda do rico ou do pobre. O Millet tentou manejar ali, mas botou mais na do pobre. Por quê? Porque a Argentina tava com um gasto muito alto, né? Um déficit muito alto. Você tem algumas opções. Você pode aumentar a arrecadação ou cortar programas sociais. O que ele fez? Cortou programas sociais, que é muito mais fácil. Podia diminuir o salário dos juízes. Podia. Você acha que a instabilidade econômica da Argentina não vai trazer investimento pra Argentina agora e aí ele vai resolver a situação? Cara, ótimo ponto. É importante você ter um cenário econômico estável. Então não adianta ter inflação alta. Vai ter que ter alguns cortes. Só que o investimento estrangeiro, isso quando a gente estuda economia, não é o suficiente pra desenvolver um país. Você precisa de política econômica. Então, se você for ver... Você precisa produzir riqueza. Precisa ter gente capacitada. E pra produzir riqueza, você precisa vender produto de alto valor agregado. Todos os países ricos vendem produto de alto valor agregado. Que é carro, celular, serviço sofisticado. E, cara, eu gostaria que fosse simples, mas na realidade que a gente tem hoje... É impossível no Brasil. A gente não tem gente capacitada pra isso. Por isso você acha que é importante fechar mercado? Fecha o mercado pra desenvolver a indústria nacional? Não, não é fechar. É política de direcionamento como a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul nunca fechou o mercado automobilístico. Eles nunca fizeram algo tão extremo. O que eles fizeram? Eles analisaram as empresas que tinham potencial, deram dinheiro pra elas, e se elas entregavam retorno, aí sim elas continuavam com dinheiro. Aqui no Brasil foi o oposto. Ah, eles fizeram isso aqui, ui. Não fizeram isso? A JBS, a Odebrecht. O governo deu dinheiro pra Odebrecht. Não sabe dar retorno nenhum. Então, é isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Não dava retorno e o governo continuava fazendo. Isso é uma estratégia terrível. É um corporativismo, né? No regime militar também fizeram isso? Infelizmente. Dava dinheiro sem precisar de retorno mesmo? Infelizmente fizeram, né? Infelizmente fizeram. No regime militar a gente teve... Posso contar um caso que aconteceu no regime militar? Tem a Varig, que é um caso de sucesso. A Varig, né? Que era de um cara... É Varig ou Varig? Varig. Varig, né? É Varig. Varig era aviação, não sei o que, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que teve incentivos do Estado. Em Brapa, teve vários casos de sucesso. Mas por conta dessa corrupção intrínseca do Brasil. Que foi preso. Que apoiou, inclusive, a esquerda. E o cara foi preso depois pelo... O cara que fundou a Varig foi preso pelo governo Vargas. Ah, naturalmente. Por causa da Segunda Guerra Mundial, o cara alemão. Ah, é. O governo Vargas era super autoritário. Inclusive o Palmeiras teve que mudar de nome por causa disso. Por causa da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, um ponto aqui... É 1943? Palestra Itália. Era Palestra Itália. Inclusive, deixa eu ver quanto é que tá o jogo... Deve ter amassado o Vitão. Perdeu, perdeu de 2 a 0. Perdeu o Palmeiras? Sério? Perdeu mesmo? Você tá zoando, sério? Porra, velho. Tem 2 a 0. Aqui a gente concorda. 2 a 0. É, enfim. Meu, o Palmeiras tá uma maravilha. É, perdeu pro Lanterna. Perdeu pro Palmeiras. Não, vocês trouxeram pro Cruzeiro? Vocês trouxeram pro Cruzeiro ou pro Atlético? Nós é mineiro falsificado. Flamenguismo. Ah, um gol pra cá, velho. Flamenguismo e flui em Minas. Respeita o cara de Minas e torce pro Flamengo. Não. É, foda. Não dá pra respeitar mesmo, não. É igual ao torcer pro Flamengo aqui em São Paulo. Pô, você nasceu em São Paulo, Rio e Minas. Mas deixa eu falar. Pô, o Léo... Você não, mas o Léo vai saber disso. Eu sei. Na Bahia é a mesma coisa. É porque é o seguinte. Quando eu era jovem, no caso, quem mandava... A única forma de você assistir um jogo era pra Rede Globo, por exemplo. Só pra viver na Rede Globo. E ela só passava na Rede Globo do Rio. Então você só via os clubes do Rio. Você era obrigado a torcer pra que clube? Você não tinha rádio lá, não, em Minas Gerais. Eu era o seu Flamenguismo. Eu era o seu Flamenguismo. Eu pequeno, eu só via, tipo, o Zico. É o Zico, é o Zico. E aí também você viu o Zico, é foda, porque você vai que até eu vou querer torcer. Pois é, pois é. Não, e você viu que o Zico se fodeu lá na França? Roubaram 3 milhões. É, 3 milhões. Era um relógio de 500 dólares, né? Entendeu? Roubaram o relógio, ainda ia lá, que é 3 milhões. Enfim, quem já falando... Tadinho do Arturzinho. Então, mas só pra terminar, no final das contas, estuda a história de Mussolini, que vocês vão descobrir que o fascismo é totalmente de esquerda, do início é o fim. O fascismo é totalmente de esquerda. O nazismo é de esquerda também, né? Vão completamente de esquerda, tanto que... Não, não é. Não, 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 não. Só pior, 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 não. Gente, ninguém lê a história. É só ler a história. Quando o Mussolini, quando o Hitler faz lá o grupo lá pra... Você vai até contar essa história, eu quero assistir. Eu não conheci... Desculpa, até. Fiquei feliz de conhecer. Eu não conhecia teu canal, eles que me apresentaram a você. O Loconte é muito foda, viu? Eu vou assistir teu canal. É muito foda. Quando o Hitler fez o esquema lá pra salvar a Mussolini, que Mussolini foi preso, ele salva, aí eles fazem tipo um novo governo da Itália. É, República Social Italiana. República Social Italiana. O Hitler e o Mussolini. Pega a mão, pega a mão. Vem me falar que é de direita o nazismo e o fascismo. Fascismo, nazismo, comunismo, é tudo de esquerda, pô. Sendo de esquerda, não... Você tem que não estudar nada na sua vida pra você achar que fascismo e nazismo é de direita. Você não pode pôr tudo na mesma cara. Pô, pelo amor de Deus, é tudo de esquerda. Não é o que eu defendo. Sendo de esquerda, não. Não, sim, sim, lógico. Sim, sim, só deixando claro. Só que, pô, o que eu acho sacanagem é igual, estão fazendo igual agora com o Maduro. O Maduro agora virou de direita. Ah, não, é, isso aí é besteira. Então, tudo de esquerda que não dá certo... Meu, aí eu falo assim... Mas o Maduro, ele reclamou da urna e depois que reclamou ele virou direita. Aí virou direita. É, não, balela, balela. Jogou na caixinha lá, pô. Mas isso sempre foi assim, cara. A esquerda sempre foi boa em marketing. Cara, minha mãe nasceu numa cidade, minha mãe é baiana, nasceu numa cidade chamada Barra do Mendes. Cara, ela tinha irmão dela lá, se eu tô falando lá século XIX, meado do século XIX, que o cara era comunista. Ela volta nessa cidade, tem 17 mil habitantes hoje. A estrada acaba na cidade. Da cidade não tem mais pra onde você ir, você só volta. É a cidade lá no meio do nada onde minha mãe nasceu. Uma cidade maravilhosa. Eu adoro lá. Como é que é o nome de lá? Ponto final? Barra do Mendes. Chama Barra do Mendes essa cidade. Cara, os textos do comunismo chegavam lá. Então, os caras sempre foram bons em marketing. Se a doutrinação é tão grande, por que o Brasil não virou comunista? Meu, aí, se eu falar, você vai ficar bravo. Não. Quem salvou do comunismo o Brasil foi o regime militar. Então, se for uma ditadura pra proteger do comunismo, pode? Não, lógico que não. Mas entre o nosso regime militar e o governo comunista, que teria que, inclusive, fizeram invasões em várias cidades do Brasil, inclusive estuprando inúmeras mulheres, o levante comunista que teve aqui em 1985, entre isso e o regime militar, eu prefiro o regime militar. Falei, Loponte. O que rolou aí? Você falou, pera aí. Ah, não, é... Não teve esse levante comunista? 35 estupraram o Luiz Carlos Prestes? Não falei? Nem falei no nome do Luiz Carlos Prestes. Mas teve vários levantes, inclusive no Nordeste do país, de invadir comunista, de invadir cidade, tentar fazer revolução. Inclusive, inúmeras mulheres foram estupradas. Então, por isso que teve, inclusive, um clamor popular pedindo por intervenção militar. Que eu não acho certo, que eu não quero, tá? De jeito nenhum, tá? Mas a gente... O mundo, cara, pegou um viés... A garrafria. Isso, de ir pro comunismo, onde grande parte do mundo se tornou de esquerda. 33%. Quem lutou? Exatamente. Um terço do mundo. O mundo.